E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do JP Player. Bom, dessa vez é um vídeo de promoção, a segunda promoção do canal. Essa promoção vai rolar agora no dia 15 do 6, às 6 horas da noite. E eu vou estar sorteando um kit de itens do ID. Essa promoção vai ser feita de novo por Malek. Como eu falei, eu só tenho a CC no Malek. E posteriormente eu vou abrir a CC tanto no Sephira quanto no Alastar. Eu vou abrir agora no próximo mês. Então vamos nessa, né pessoal? Eu estou fazendo esse vídeo também para mostrar as regras desse evento. Então vamos lá, eu separei aqui. A primeira regra pessoal é ser inscrita do canal. Você precisa vir aqui no meu canal. É só você digitar JP Player que já aparece. E daí você vai clicar em se inscrever. Se você já é inscrito, ok. Não tem problema. Dois, curtir a fanpage. Se você também é inscrito na fanpage, não tem problema. Se você não é, você vai vir aqui. Só coloca também JP Player que já aparece. E você clica em curtir a fanpage. A terceira dica seria dar like nesse vídeo aqui, né? Nesse vídeo que eu estou fazendo agora. A quarta seria indicar um amigo para se inscrever no canal. Lembrando que ele tem que se inscrever. Não é só indicar. O último sorteio que eu fiz, muita gente só indicou. Aí indicou só gente do Facebook ou parente e tal. Não, pessoal. Você tem que indicar uma pessoa que tenha canal no YouTube. Ah, mas eu não tenho. Você só precisa ter Gmail. Você tendo o seu Gmail, você abre lá o YouTube. Você clica em YouTube. Vai aparecer uma conta. Você procura lá o meu canal. E daí você se inscreve. Caso você não tenha conta no YouTube. E a quinta regra seria colocar seu nick do YouTube. E o nick do seu indicado no banner do sorteio. Tá, cadê o banner? O banner está aqui. Eu acabei de postar. Esse bannerzinho aqui. Até explico aqui o que vai acontecer no evento. O que eu vou sortear e tal. E no caso, é para vocês colocarem aqui nos comentários desse banner. O seu nick e o nick do seu amigo, né? Do seu indicado do YouTube. E por fim, pessoal. Vocês vão mandar uma mensagem, né? Para o meu inbox. Aí vocês podem mandar tanto para o meu inbox aqui do canal. Quanto o meu inbox da minha fanpage, do meu perfil mesmo, né? Deixa eu até abrir aqui. Esse aqui é o meu perfil. Entendeu? Então, vocês podem mandar. Não tem problema. Ah, para que esse inbox? Vocês vão mandar assim. João Paulo, fiz tudo. JP, eu fiz tudo. Fiz todas as regras. Por quê? Porque eu vou pegar o nome de vocês, né? Eu vou conferir se está tudo ok, né? Se todas as regras foram seguidas. Todas as regras anteriores. E aí eu vou vir aqui nesse site, né? O sorteiospt.com. Aqui na aba da lista. E vou adicionar você, né? A lista de sorteado, né? Das pessoas que vão concorrer, no caso, ao prêmio. Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu testei já pelo sorteio, me pelo yes, ganhei. Sempre tem alguém que diz que fez todas as regras. E aí quando eu vou conferir, sempre falta alguma coisa. Mas aí fala que foi culpa do sorteador e tal. Para não ter esse tipo de problema, né? Eu resolvi usar esse método aqui do sorteiospt. Que ele é bem simples, ele é bem direto. Ele é bem fácil de manusear e tal. Só colocar o nome da pessoa. E aí eu não preciso pegar, ressortear, caso a pessoa não tenha feito algum passo do que eu pedi, né? Então seria só isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ter promoção todo mês. Pelo menos dois sorteios, né? E fiquem ligados aí. Sempre com itens diferentes e tal. Sempre com coisa diferenciada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para acompanhar os sorteios, as dicas, né? Acompanha o feed de notícias do canal e tal. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Valeu!